Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos reagir ao novo trailer de gameplay. Olha aí, vocês estão vendo aí, ó, gameplay estendido de Warhammer, né? O Space Marine 2 que a gente já está acompanhando aqui há algum tempo e que está pertinho de sair aí, pelo jeito, mano. Eles estão mostrando bastante coisa, eu estou bem ansioso para poder jogar esse game e está bonito, mano. Esse gameplay tem nove minutos, né? Como vocês estão vendo ali embaixo. Ele foi disponibilizado agora, 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 agora. E eu falei, bom, vou ver junto com a galera como a gente está fazendo a cobertura do game. Vamos ver qual é que é, o que eles vão mostrar de Space Marine 2. Bora! Mano! Pera aí, pera aí! Se dá para ver em 4K, vamos ver em 4K esse negócio aqui, mano, que está bonito, hein? E aí, por favor! Nossa, mano, está bonito, hein, galera? Meu Deus, cara! Eu tenho que ter visto o que eu tenho que para ver agora. Ah, o burro. Tudo bem, cara, os meninos são empolgados por eles. Ah, encroce de cor. Damocles, nós estamos colocando no rádio de caixão agora. Entendido. Damocles está fora. Chairo, se nós nos encontrarmos Caos Forças... Você não precisa se preocupar com a mim, lieutenant. Dessepear assim de novo, e você vai enfrentar o Master da Watch. Eu entendo. Senhor, por que você não nos contou sobre a sua pena antes? Não era seu negócio. E agora é seu. Você fez isso, através de desigualdade e desigualdade. Stand aside. Tamanho do traje, né, mano? Olha o parry, hein, finalizou. Tamanho do traje, né, mano? 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 É que nem Doom, tá ligado? Cada vez que você bate, bate, bate no inimigo até ele começar a brilhar. Na hora que ele brilha, aí você vai lá e finaliza, né? Fora esses outros que são os minionzinhos que você mata eles rapidinho só com tiro. O parry, né, mano? Proceed. Transmissão para todos os aspectos agora. Precisamos de limpar esse bairro. O barco está limpo. Incoming! Acadia's lynch. Indeed. Oh, the upper protect me. Cara, que delícia, velho. 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 Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Da hora. Cara, que delícia, velho. Cara, que delícia. Opa, vai ter beta. Opa, vai ter beta, cara. Vai ter beta o game. Galera, na moral, cada vez que eu vejo algum gameplay novo do game, eu fico mais animado. Porque, assim, honestamente, é o tipo de game que eu gosto. Eu gostei e sempre fui muito fã de Gears, né? E ele tem uma pegada total, né? Só que com um foco um pouco maior aí em ataques milis, né? Mas, porra, mano, tem uma mistureba aqui com a Guerra Mundial Z também, com essas hordas de aliens chegando. Aparentemente, dá pra sentir o peso do personagem. Tô animado, tô animado. Se eu não tiver enganado, galera, se eu não tiver muito louco, esse jogo, ele ainda sai... Deixa eu até dar uma olhada aqui pra não falar besteira pra vocês. Quer ver, ó? Ó, eu tava olhando aqui na Steam e, aparentemente, não tem data ainda. É esse ano. Eu acredito, cara, que esse jogo, ele possa chegar aí no outubro, novembro, pra arrebentar. Eu tô bem animado, cara. Se vocês entrarem aqui na Steam, tem bastante imagens legais aqui do game também pra poder acompanhar. Bom, comenta aí. O que você acha, mano? Você tá animado pra esse game? Você tá hypado pra ele? Todo e qualquer gameplay, né, que for tendo, eu tô trazendo aqui no canal. Porque, realmente, eu tô ansioso pra poder testar. E é bem possível que eu traga o primeiro game pra gente poder já fazer um esquenta. Se você gostaria de acompanhar uma série do primeiro game em lives aqui no canal, comenta aí, que vai ser um prazer trazer, tá bom? Beijo no seu coração. Não esquece. Comenta o que você achou desse gameplay. É importante pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.